Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver afastada liminar que impedia a Eletronorte de utilizar linhas em terras indígenas. Falha grave em reconhecimento fotográfico fundamenta a soltura de porteiro acusado em 62 processos. E mais, negado o pedido de amigo de Ropinho sobre cópia integral do processo por estupro na Itália. O STJ Notícias começa agora. Por considerar presente o risco de apagão, o Superior Tribunal de Justiça afastou o liminar que impedia a Eletronorte de utilizar linhas em terras indígenas no Pará e no Maranhão. De acordo com a decisão monocrática, ao menos 20 milhões de pessoas poderiam ser prejudicadas com a interrupção no fornecimento de energia. Ao reconhecer o risco de graves danos a pelo menos 20 milhões de pessoas, A ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu os efeitos da liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que proibiu a Eletronorte de utilizar as linhas de transmissão de energia localizadas em terras indígenas que passam pelos municípios de Tucuruí, Marabá, Imperatriz e Presidente Dutra, nos estados do Pará e do Maranhão. A disputa começou em 2013 com uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a Eletronorte e o Ibama, sob a alegação de que as linhas teriam sido construídas sem as devidas medidas de mitigação de impactos sociais e culturais exigidas. Em 2019, acolhendo o pedido do MPF, a sentença de primeiro grau determinou a apresentação de estudos sobre o impacto do empreendimento nas comunidades indígenas. E em 2021, o MPF buscou o cumprimento provisório da sentença, exigindo da Eletronorte a apresentação dos estudos. No ano seguinte, o Conselho Guajajara, que foi admitido no processo como assistente lites consorcial, pleiteou tutela de urgência para suspender as atividades da empresa em terras indígenas. A liminar foi negada inicialmente, mas foi deferida após reconsideração do desembargador relator do caso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou a suspensão de toda a atividade nas terras indígenas. No pedido de suspensão da liminar submetido ao STJ, a Eletronorte afirmou que a determinação representa grave risco para o Sistema Nacional de Fornecimento de Energia, violando o interesse público, com danos previsíveis à ordem, à economia e à segurança pública. Ao suspender a decisão do TRF1, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ressaltou que a medida é justificada para garantir o funcionamento do Sistema Interligado Nacional, não só na região norte, mas em todo o país. Ela afirmou que a permissão para a operação das linhas não implica nenhum juízo de valor sobre as obrigações impostas pela sentença ou sobre a pretensão dos indígenas, que ainda serão analisadas pelas instâncias ordinárias. Em outro julgamento monocrático, foi negado o pedido de amigo de Robinho sobre cópia integral do processo pelo crime de estupro coletivo na Itália. Ricardo Falco e o jogador Robinho foram condenados a nove anos de prisão pela justiça italiana. Quem tem todas as informações sobre mais essa etapa da tramitação do caso no STJ é a repórter Marina Campos. O relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, indeferiu o pedido de Ricardo Falco, amigo do jogador Robinho, para que o governo da Itália fosse intimado a fornecer cópia integral traduzida do processo que levou à condenação dos dois a pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro naquele país. O ministro já havia decidido da mesma forma em relação ao jogador Robinho no dia 22 de março. Na decisão, o ministro considerou que a cópia integral do processo não é necessária para que o STJ analise o pedido de homologação da sentença estrangeira e de transferência da execução da pena para o Brasil. Isso porque a competência do tribunal está limitada ao exame dos requisitos formais para homologação. No caso de Robinho, a defesa interpôs recurso contra a decisão monocrática do relator, levando a discussão para análise da Corte Especial. O julgamento começou no dia 19 de abril. O ministro Francisco Falcão votou pela manutenção da decisão. Mas a análise foi suspensa após pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha. Ainda não há data para a retomada do julgamento. Médico envolvido na máfia dos transplantes é preso após ministro Rogério Schietti Cruz indeferir pedido de urgência que buscava impedir execução provisória da condenação no júri. O médico Álvaro Inhães ainda não havia sido preso por causa de um habeas corpus concedido pela sexta turma do STJ, ao ratificar liminar anterior do relator, ministro Rogério Schietti Cruz. Ao examinar o caso, o ministro indeferiu o pedido de urgência da defesa para que fosse impedido o cumprimento provisório da pena do médico. Ele foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão pela morte e retirada de órgãos de uma criança no curso de um esquema conhecido como a máfia dos transplantes. Após a condenação pelo Tribunal do Júri em 2022, a justiça de primeira instância indeferiu o direito de um médico recorrer em liberdade e determinou a execução provisória da pena, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, a sexta turma concedeu o habeas corpus da defesa. O colegiado seguiu a jurisprudência da corte no sentido de ser inadmissível à execução provisória da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Contra esse entendimento, o Ministério Público Mineiro ingressou com reclamação no Supremo Tribunal Federal que considerou que o artigo 492 do Código de Processo Penal não poderia deixar de ser aplicado sem que o STJ tivesse declarado a sua inconstitucionalidade, o que só poderia ter sido feito pela maioria absoluta da Corte Especial, conforme prevê o artigo 97 da Constituição Federal. Assim, o STF caçou o acórdão da sexta turma do STJ e determinou que uma nova decisão fosse proferida observando a súmula vinculante 10. Caçado o acórdão que havia ratificado a liminar, o ministro do STJ, Rogério Schietti, entendeu pela necessidade de examinar o pedido urgente da defesa, agora considerando o dispositivo do CPP, cuja constitucionalidade ainda deve ser encaminhada para análise na Corte Especial. Segundo o relator, definir se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza ou não a execução provisória da pena é tema controvertido que se encontra em discussão no STF. Agora é a vez de conferir os destaques nos colegiados do Tribunal da Cidadania. Na terceira sessão, um porteiro acusado em 62 processos teve a soltura determinada após falha grave em reconhecimento fotográfico. No primeiro comparecimento à delegacia, a vítima descreve o suspeito de roubo como jovem, pardo, com cavanhaque e magro. Dias depois, ao participar do reconhecimento fotográfico de um suspeito, a vítima afirma que o criminoso seria negro, magro, aparentemente 1,75m de altura. Apesar das inconsistências nas declarações das vítimas, o porteiro Paulo Alberto da Silva Costa, de 33 anos, foi preso pela Polícia Civil em Belfor Roxo em 2020 e acusado em 62 ações penais, a maioria por roubo. A irmã do rapaz, Paula Amanda, alega que apenas uma foto apontada pelas vítimas foi o suficiente para Paulo ser condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a oito anos de prisão em regime fechado na penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro. Sempre a mesma coisa, que tinha pele negra e que era alta ou baixa. Nem chegaram muito a ouvir a gente, assim, só depois, assim. Também estava em pandemia e ficou meio que tudo parado. Mas, assim, ele não chegou nem a falar nada na delegacia, contar a versão dele, assim, tentar se defender. De acordo com os autos, Paulo não tinha antecedentes criminais, até que fotos dele, retiradas de redes sociais, foram incluídas no mural de suspeitos da delegacia. A partir daí, com base nessas imagens, as vítimas passaram a apontá-lo como autor de crimes de roubo, sem que houvesse, na fase policial ou em juízo, a realização de diligências ou a juntada de outras provas que confirmassem a suspeita. Ao julgar o habeas corpus, os ministros da terceira sessão do STJ ressaltaram o entendimento da corte de que apenas o reconhecimento fotográfico não serve como prova cabal de crime. A relatora, a ministra Laurita Vaz, apontou que há circunstâncias que exigem maior cuidado na valoração da prova, especialmente quando há contradições entre depoimentos. Há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho dado o risco de construção de falsas memórias. Além de definir o caso como um erro jurídico gravíssimo, o ministro Rogério Schetti Cruz enfatizou que a polícia tem condições de utilizar outros meios investigativos. Não é possível que esta prova seja a única a ser produzida e a polícia pode fazer mais, porque quando se trata de crimes de colarinho branco, a polícia requer interceptação telefônica, interceptação telemática, juntada de câmeras de áudio e vídeo, testemunhas, busque apreensão, porque em roubos somente esta prova gera condenação. Porque são pessoas pobres, pessoas invisíveis, pessoas sem recursos para custear uma boa defesa. A terceira sessão concedeu a ordem para absolver Paulo da imputação em uma das ações penais e concedeu ordem de ofício para determinar a soltura imediata em relação a todos os processos, cabendo ao juízo ou tribunal avaliar se a situação tratada nos autos é a mesma examinada pelo STJ no caso que levou à absolvição. O colegiado também ordenou que a decisão seja comunicada à Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Abescorpos não é via adequada para defender direito de visita de pai a filho menor. Foi o que decidiu a terceira turma. No caso analisado pelos ministros, uma mãe ajuizou a ação de reconhecimento de alienação parental contra o ex-cônjuge com pedido de tutela de urgência para que fossem suspensas as visitas do pai ao filho. Entendendo haver indícios de violência física e psicológica do pai contra a criança, a juíza da vara de família suspendeu o direito de visitas. Porém, o Ministério Público pediu revogação da liminar e a juíza restabeleceu de forma gradual o direito de visitas assistidas com fundamento no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A mãe recorreu. Ela alegou que os encontros causavam grande sofrimento para a criança. A decisão, que havia determinado a retomada gradual das visitas, foi suspensa em segunda instância. O pai impetrou um habeas corpus no STJ. Ele alegou que, ao deferir tutela de urgência para suspender a visitação assistida, o tribunal estaria causando constrangimento ilegal à criança. Mas o relator do habeas corpus na corte, o ministro Moura Ribeiro afirmou que não há informação de nenhuma ameaça ou violação ao direito de locomoção da criança que seja passível de proteção por meio do habeas corpus, pois ela não está em cárcere privado ou em situação de abrigamento institucional, tendo havido tão somente o sobrestamento da visitação paterna em tutela de urgência a pretexto de atendimento do seu melhor interesse. Por unanimidade, os ministros da terceira turma não conheceram do habeas corpus e reafirmaram o entendimento de que o instrumento não é o meio adequado para a defesa de interesses relacionados à guarda de filhos menores e direito de visitas, porque o rito processual não permite o estudo aprofundado de fatos e provas. E a gente se despede com imagens da sede do STJ em Brasília, com a fachada principal iluminada na cor verde. A ação, durante o mês de maio, faz parte da mobilização do Tribunal da Cidadania e do Judiciário Brasileiro dentro da campanha 24 Horas pelo Glaucoma, criada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O objetivo é conscientizar a população sobre o tema e incentivar o diagnóstico e o tratamento precoce da doença, que é considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo. E antes de encerrar o programa, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri